O projeto Flores para Todos chegou na escola de ensino fundamental. Valentim Bastianello, no município de Dilermando de Aguiar. O projeto teve duas ações. Primeiramente, a produção dos gladilos, visando ter as flores prontas para o dia da festa, no dia 17 de agosto de 2019. Durante o cultivo, os alunos e as professoras e os professores tiveram a orientação dos extensionistas da Imaterda e Dilermando de Aguiar, e também dos integrantes da equipe Fenoglad. A programação dos gladilos para estarem florescidos para a festa foi realizada com o aplicativo Fenoglad Mobile. É a floricultura digital chegando nas escolas de ensino fundamental. Nós agradecemos a escola pela oportunidade, agradecemos a Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar, um agradecimento especial também aos extensionistas do escritório municipal da Imater de Dilermando de Aguiar, agradecemos também a Imater Regional de Santa Maria pelo apoio, e a Universidade Federal de Santa Maria, através da Pró-Reitoria de Extensão pelo apoio aos integrantes da equipe Fenoglad da UFSE. Achei muito legal, a gente aprende coisas novas ali, coisas muito interessantes que a gente não sabia, agora a gente está sabendo, aprendendo. Gostaria que continuasse, porque é muito legal, né? A gente aprende coisas ali, em casa a gente não sabia, aqui na escola a gente pode aprender coisas assim. Enquanto integrante da equipe Fenoglad, eu fico muito feliz com os resultados que o projeto vem tendo, principalmente nas escolas, onde a cada visita a gente percebe a motivação dos alunos com o projeto, com as atividades. E um fato que me marcou muito foi o relato de uma aluna que ajudou a vizinha a plantar gladiúlus, né? O que ela aprendeu na escola, através do projeto, ela levou para casa e repassou para os vizinhos, né? Então isso é um dos objetivos do projeto, um dos marcos de que o projeto vem dando certo, e isso é muito gratificante para a equipe. O projeto oportunizou os alunos gerar o conhecimento sobre uma cultura comercial. Sendo que aqui na escola, grande parte dos alunos são de origem do meio rural, os gladiúlus podem ser implantados em suas propriedades com a finalidade do paisagismo, né? Ou também para gerar renda em suas propriedades. Então com o comércio das asas de gladiúlus, pode oportunizar também a geração da renda das propriedades rurais, através do cultivo do gladiúlo, né? Foi realizado com os alunos a prática que antecede o plantio, né? Que é a parte de correção do solo, onde foi feito o cálculo da quantidade de calcário a utilizar nesses canteiros, o cálculo da parte de fertilização, onde a gente usou o NPK, e também os espaçamentos do plantio do gladiúlo, né? Então a gente utilizou aqui o espaçamento, a recomendação foi de 20 centímetros, né? Então a gente conseguiu com eles calcular a quantidade de gladiúlus a ser implantado em cada canteiro, né? A jardinagem é uma outra atividade do projeto Flores para Todos na escola Valentim Bastianello. Essa é uma atividade importante porque os alunos construíram o projeto, ajudaram na construção do projeto, ajudaram na construção dos canteiros e também ajudaram no plantio das flores. Como atividade educativa, a jardinagem é importante porque ela ajuda não só nas disciplinas que os alunos estão frequentando, mas também ajuda a criar nesses alunos, nesses jovens, esse gosto pelas plantas, pelas plantas ornamentais e pelo contato com a terra. E dessa forma eles poderão, esses jovens, levar essa ideia e esses conceitos de jardinagem para suas casas e para sua comunidade. Eu acho importante o projeto, eu estou achando bem legal porque todo mundo se ajuda e a escola vai ficar bem mais bonita na frente ali e tudo. A gente também fazia na horta, agora o professor trouxe a gente para cá, todo mundo se ajudando e vai ficar bem legal o projeto. É algo novo para a gente fazer, poder construir e deixar nossa marca na escola. Pois as pessoas vão passar e falar, bah, que legal ali, a gente pode ter orgulho porque foi a gente que fez, a gente que produziu e a gente ajudou a fazer também. Daí fica muito bonito aqui, vai ser para nós mais, para nós poder olhar a vista, dar uma caminhada. A gente vai ajudar também a cuidar das plantas, plantar. A gente também aprende um pouco mais a como plantar, assim, como fazer um canteiro, como tirar as medidas. A gente também aprende um pouco mais com isso. Desde 2013, venho fazendo estudos na escola Valentim Bastianello para inserir paisagismo, buscando a interação dos alunos nos projetos, que é importante até buscar resgatar esse estudo de educação ambiental com os alunos. Então, já vinha vindo realizando os estudos, saíram várias propostas de paisagismos para a escola. Então, esse programa surgiu como uma oportunidade para poder implantar uma das propostas que eu já tinha elaborado. Então, ver um projeto desse realizando é extremamente gratificante e espero poder estar apoiando outros projetos futuramente semelhantes a esse. Além de estar trazendo uma mudança no físico da escola, está mexendo com a vida dos alunos, porque está trazendo um encantamento. Era um sonho da escola há muito tempo ter um jardim. E agora a gente está tendo uma proporção muito maior, porque está ficando melhor e muito mais bonito, envolvendo muito mais os alunos do que a gente imaginava. Para nós, da equipe Fenoglade, é muito importante ter uma atividade do paisagismo dentro do projeto Flores para Todos, como o que está ocorrendo aqui na escola Valentim Bastianello, que está envolvendo, então, a participação dos alunos, dos professores, da equipe diretiva e de toda a comunidade escolar. Eles estão, então, se envolvendo desde o projeto de implantação do projeto e depois vai ficar como lembrança para esses alunos, quando eles saírem da escola, retornarem para cá, lembrarem, então, que eles auxiliaram na implantação desse projeto, porque está se buscando utilizar espécies mais perenes no projeto de paisagismo para que fiquem, então, na escola por muitos anos. Em casa, ontem, nós comentávamos que, no futuro, ele vai passar aqui na escola e vai lembrar, assim, aquela árvore, aquela planta, aquela grama, eu participei daquilo ali, então, ele vai poder falar para os filhos, amanhã depois, para os netos, que ele participou dessa obra. Então, assim, gera a integração maior entre a escola e a família. Então, a escola, assessorando a família, na educação, eu, em casa mesmo, não tenho tempo de fazer a horta, já estou contando com meus filhos para eles fazerem a horta, então, já vou deixar, isso aqui, está motivando, então, quer dizer assim, não só na escola, como na vida deles, hoje, dá um alicerce maior. Vocês não imaginam a gente em casa, todos os dias, recebendo das crianças, elogio, elogio da escola, elogio da alimentação, da plantação, a pequenininha, com 9 anos, chega feliz, a outra que tem 15, mas a memória é de 3 anos, ela também chega em casa contando e querendo ajudar a trabalhar em casa. Então, eles passam a se interessar mais pela natureza e pela própria casa. Faz 46 anos que eu trabalho aqui, e eu estou muito emocionada estes anos, que destes 46 anos, que não tinham feito uma coisa tão linda como estão fazendo. Eu me emocionei pelo trabalho da Imater e pela nossa equipe daqui de Gilir Mandeguiar, por todos que eles estão dando muita força aqui e por a nossa, também, a nossa comunidade, o nosso grupo aqui e tudo, né? E vocês também, porque nunca tiverem se lembrar de fazer uma coisa bem linda que vocês estão fazendo. O valor principal do projeto é dar oportunidade do aluno conhecer uma metodologia nova, ver a jardinagem, além do hobby, como uma atividade econômica, como atividade social, de valorização do espaço, principalmente isso, o espaço escolar, a valorização do espaço escolar, na minha opinião, é o que mais agrega esse projeto para a escola. Esse trabalho é um trabalho que vai ser disseminado nas comunidades, a importância de um jardim bonito, né? A beleza das flores, ela faz com que a gente tenha uma convivência melhor na sociedade. E também para a nossa escola, uma escola bonita, uma escola com bastante jardim, bastante flores, é uma escola atrativa em todos os sentidos. E a integração das crianças, juntamente com o projeto, faz com que elas cresçam em o sentido, não somente de conteúdos, mas de convivência, na hora de ajudar uns aos outros ali. E é um dia muito emocionante, emocionante porque a gente está vendo toda essa integração, né, dos alunos, da comunidade, das famílias, e é muito gratificante para nós ter essa parceria, né, tanto com a universidade de vocês, como de toda a comunidade. Ver as crianças trabalhando assim, é uma motivação para eles, é uma motivação para os professores, porque está sendo, além de embelezar a nossa escola, está sendo criado um vínculo muito grande entre as famílias. Desde que a gente assumiu a gestão da escola, da secretaria, a gente vem falando de como fazer esse resgate da escola rural dentro do Valentim Baixanello. E o projeto Flores para Todos, ele veio realmente ao encontro disso que a gente queria. Então, a partir desse projeto, a gente consegue apresentar outras possibilidades para os nossos alunos, valorizar esse espaço, mas também apresentar outras possibilidades para que eles possam estar levando para a sua casa, levando para as suas famílias, e expandir, né, isso para a comunidade. Então, agradecer imensamente o Flores para Todos, a equipe Fenoglade, e dizer que estamos muito felizes em ter o projeto em nossa escola. Nós estamos aí fazendo algo diferente para a comunidade, que vai gostar, que está gostando, que está melhorando a autoestima da nossa juventude, e que vamos ter um ápice aí, no dia 17 de agosto, mostrando, né, mostrando vários locais que nós temos, a horta, mostrando a produção de gladiolos, mostrando aqui as flores para todos, no jardim, que até lá vai também estar com um aspecto melhor, vamos conseguir melhorar ainda, com um custo muito baixo. O investimento, na realidade, é mínimo que a gente está fazendo aqui, com a parceria que a gente tem com todos vocês. Então, a gente quer agradecer mais uma vez, em nome da comunidade Ediland de Guiar, essa parceria que vocês vieram aqui, nos procuraram, e que, felizmente, nós tivemos, né, com os nossos secretários da época, disseram, não, esse é um projeto que nós precisávamos, e realmente está nos dando muita satisfação. Então, mais uma vez, agradeço. Um sonho que a gente tinha era ter um jardim na escola. Hoje mesmo, eu estava conversando com os professores mais antigos aqui da escola, e eles disseram que chegaram até fazer uma vez um projeto, né, entre eles mesmo, para ver se acontecia o jardim. com o projeto Flores para Todos na escola, né, surgiu, então, a ideia da gente fazer um projeto de paisagismo também aqui na frente da escola. E hoje o sonho está tomando forma, né, a gente está bastante emocionado de ver o comprometimento dos alunos, né, e eu acho, assim, no momento que eles participam, que eles constroem, que eles ajudam, a preservação também é mantida, né, e a gente está salientando bastante com eles, a importância deles deixarem na escola a marca deles, né. Eles vão passar por aqui daqui uns dois anos e eles vão ver o jardim e vão saber que eles contribuíram para que isso fosse feito, né. Então, hoje, o nosso sentimento é de gratidão, de muita alegria, e a gente está muito, assim, realizado, porque, assim, todo o embelezamento da escola que está acontecendo, e a valorização das flores. Eu acho que com o jardim vai se acentuar mais essa valorização, né, porque é mais visível, está na frente da escola, vai tornar o ambiente encantador, quando a gente chega já vai dar, né, vai entrar de frente com a beleza que está aqui e a participação deles. Então, assim, ó, é um dia muito festivo para nós e alegre, né, com tudo que está acontecendo. Jardins são belos, jardins são verdadeiros, jardins inspiram, jardins curam. Monte Don, celebridade internacional em jardinagem. Música Música